OI TURMA! Oi turma, oi turma, bora turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano, bora turma, vai começar a gagar o final de semana, mano, começar a gagar o final de semana e vou falar pra você aí, a imprensa tá, não caiu, a imprensa não caiu na na lorota do empresário lá da CPI, falando sem prova nenhuma, que manipula jogos, que São Paulo do Palmeiras foi manipulado, tudo, a gente quer saber de provas, se você tiver provas, aí vai pra cima, como você não tem prova, falar até pra pagar e fala, meu irmão, o cara não tem prova nenhuma, e soltou isso aí, aí não adianta nada, tá certo? Aí alguns veículos de imprensa aí, meteu o cacete nele aí, falou e tá certo, concordo com esses jornalistas que falaram e vou mostrar pra vocês de alguns que falou aí, se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo, mano? O que que acontece? Primeira coisa é uma piada, o cara fala um monte de irregularidade, o cara fala um monte de falcatrua que ele fez, que ele manipulou resultados, que ele pagou pros caras perderem, o cara é um vagabundo falar isso e vê que tá preso, o cara fala com a maior naturalidade, a CPI lá, o Cajuru dando risada, o Romário dando risada, tinha que ir atrás desse cara e pegar ele, trazer ele pro Brasil, rapaz, O cara tá em Portugal, né? E nada, o cara falou dando risada, é uma piada, mano, é uma piada mesmo, o cara falou um monte de irregularidade, ah, eu manipulei árbitro, os caras pagavam sete mil, pagavam cinquenta mil, eu digo bem mais de quarenta e dois clubes, jogos que são manipulados, o cara falando risada, o Cajuru lá dando risada, o Romário, olha, nesse país é uma piada, né, velho? Esse país é uma vergonha, é um lixo, é uma merda, e dá voz pra um bosta desse aí, rapaz, o cara falou isso, um monte de merda sem prova, alguém pagou pra esse cara falar, o cara tá lá, essa hora tá lá dando risada, apostando, e o cara tá lá apostando, esse Cajuru também é outro fanfarrão, meu mano, puta que pariu, e nisso, mano, concordo com essa galera da imprensa que xingou, é uma vergonha, mano, esse país é uma vergonha, futebol brasileiro é um lixo, é uma merda, olha, vou falar pra você, a gente que é apaixonado por futebol é triste, viu, cara, gente que ama o futebol, que adora, eu vou falar pra você, eu amo é o São Paulo, amo futebol, porra, não amo é o Sabó do São Paulo, aí os caras dão razão mesmo, dão razão pra esses caras aqui, né, velho? se liga aí que o pessoal fala, tá certo cara, eu fiquei impressionado, impressionado com a falta de vergonha, de falar que é manipulador, de falar que compra jogo, que paga juiz, sabe, sorrindo, como se fosse uma profissão oficial, como se ele tivesse estudado, se formado pra ser manipulador de resultado, pra comprar árbitro, com todo orgulho e todo sorriso, não é? no rosto, eu achei, assim, inacreditável, né, inacreditável a falta de noção pelo tamanho do assunto, pra falar coisa grave, você tem que provar, cara, não pode, é inadmissível uma pessoa ir numa CPI, não, que entrou pro Skype, né, falar, fazer acusações desse tamanho sem uma prova, sem mostrar nada, cara, ele acusa jogadores do São Paulo, Palmeiras também, obviamente, tá, todo mundo envolvido, como ele falou, ele acusa jogadores do São Paulo, ele acusa o clube, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, sem mostrar uma prova. Verdade, 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 concordo, casa grande, uma vergonha, cara, os políticos tudo ouviram o Canjuru lá dando risada, assim, na mesa, assim, ó, o Canjuru, assim, na cadeira, assim, esse na cadeira da casa dele, ó, vai se fuder, o cara fala dando risada, mano, o cara fala dando risada, nós torcedores, igual, nós aí, se esse cara falou que o São Paulo entregou o jogo, rapaz, os jogadores do São Paulo, tudo lá, mano, esses jogadores do São Paulo que perdeu o Palmeiras de 5x0, tá tudo lá, não saiu ninguém, meu irmão, e se esse retardado entregar mesmo, fala os nomes, mano, pro São Paulo mandar embora, porra, mano, pelo amor de Deus, cara, dá voz pra um bosta desse, o cara fala dando risada, mano, é inacreditável, aí, tem mais aqui que falar. Eu sou até contra chamar o cara de empresário, eu chamaria de picareta, mas, assim, só que a parte, ele se apresentou ali como empresário, ele fugiu pra Portugal, ele deu o depoimento da CPI das apostas por vídeo, porque ele fugiu pra Portugal, então, é importante dizer, ele não, a gente tava dizendo aqui, o verbo admite que houve manipulação, não, ele não admitiu, ele afirmou, ele foi convidado a depor na CPI por causa de dois jogos do Campeonato de Brasília, que supostamente teriam sido arranjados, a vitória do Ceilândia por 6x0 sobre o Santa Maria, e a vitória de 5x0 do Gama sobre o Santa Maria. Esses dois jogos, eles existem, estão sob investigação do Ministério Público do Distrito Federal. Todo o resto, ele diz que existe, e por isso, precisa de investigação. Tudo precisa de investigação. O Palmeiras e São Paulo precisa de investigação, o Campeonato Brasileiro de 22 e 23, e de 21 e de 20, precisa de investigação. Por que eu tô falando desde 20? Porque esse mesmo picareta, o Inarro Gato, ele foi acusado de manipulação de resultados na Série A3 do Campeonato Paulista em 2020. Então, tudo que ele tá falando, vem desde a legalização dos jogos, que é dezembro de 2018. Tudo tem que ser investigado. Agora, o que me espantou ontem foi que ele se orgulhou de dizer que rebaixou os 42 times. Só que ele não deu a lista dos 42 times, ele não falou quais foram as circunstâncias, ele não apresentou documentos que mostrassem como isso aconteceu. Então, pode ser o Pablo Marçal da Máfia das Apostas. A Máfia das Apostas é uma coisa muito séria, tem uma investigação muito séria que denunciou 17 jogadores feitos pelo Ministério Público de Goiás, e tem que continuar sendo investigado. É. Uma vergonha. Já tá falando de novo, né? Tem um outro aqui, quer ver? Aqui tem um outro aqui, que já acabou. Já que eu vou mostrar. Já que eu vou mostrar. Mano, é inacreditável. Ele fugiu pra Portugal, ele tá foragido. E tá, por que que os políticos não armam emboscada pra ele igual o filme, irmão? Marca pra ele, marca com ele, então, o depoimento dele por via Skype e tudo. E aí descobre, os caras sabiam o que a Juru fala, que sabia que ele tava em Portugal, irmão. Marca uma emboscada pra ele com a polícia portuguesa. Na hora que ele entrar pra dar o depoimento, a polícia invade onde ele tá lá no apartamento e prende ele, traz ele pro Brasil. Aí bota ele numa salinha. Aí quer ver se ele não vai falar. Bota ele numa salinha. Os policiais vão fudir do que tem aí. Agora você vai falar tudo que você sabe. Quero ver, então, se é verdade mesmo o que você tá falando, seu merda. E pelo que o PVC falando. E ele, ele... E o que ele fala tem um pouquinho de... Eu não duvido, cara. Só que ele não tem prova, mano. Ele precisa ter a prova. Que com certeza ele... Ele tá envolvido em jogos da segunda, terceira divisão. Você pode ter certeza. Da Série A do Brasileirão. Eu não ponho a mão no fogo. Mas daí ele tem que ter a prova. Igual ele fala de São Paulo e Palmeiras. Ele fala nitidamente que o jogador de São Paulo entregou a parada. Que ele sabia que aquele jogo... Ele falou, aposta no Palmeiras. Que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. E o Palmeiras foi e ganhou. Foi o que ele falou. Mas ele não tem prova, mano. Não adianta nada. Falar tem pra pagar e falar. Mas que é uma vergonha o cara desse debochar. Ele debocha, né, velho? Ele debocha da justiça do futebol brasileiro. Tá louco. O rei do rebaixamento. O sujeito é conhecido como o rei do rebaixamento. O empresário William Rogato. Ele pega um clube em dificuldade. Clube que vai virar um ano. Vai chegar ao campeonato estadual. Não tem grana pra montar elenco. Aí ele chega e fala. Opa, vocês estão sem grana? Estão aqui pra ajudar. Coloca a mão no ombro do presidente e fala. Fique tranquilo. Estou aqui. Tipo o Pablo Marçal com o piloto do helicóptero. Fica tranquilo que eu tô aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Então ele chega pro cara e fala assim. Você tá sem grana? Eu vou botar uns seis, sete jogadores aí. Vou ajudar você a montar o elenco. E aí, beleza. E aí depois a gente vende o cara, né? O cara se valoriza. Tem um lucro. E fica bom pra todo mundo. Só que ele faz o seguinte. Ele traz um cavalo de troia. Ele pega dois, três caras, bota no clube. Esses caras estão na mão dele. Segundo ele, né? Segundo ele. Investigações estão em curso aí. E ele faz com que esses caras manipulem resultados. Se o clube cair, não importa. O Santa Clara lá do Campeonato Brasília caiu. Ele vai lá, bota dois caras dele lá. Fala, ó. Entrega o jogo aí. Rebaixa aí. Faz um gol contra. Uma falta. Uma amarela. Sei lá o que for. Algum lance do jogo. Sabendo que o lance vai acontecer. Porque ele instruiu os caras a fazer. Ele vai na casa de aposta. Bota uma grana. E tira a grana. Ele tá lesando os clubes. E tá lesando as casas de aposta também. Porque ele tá fabricando um resultado. Até então eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Ele vai nos clubes. Por isso que ele manipula. É muito mais fácil das últimas divisões. Ele vai nesses clubes que estão quebrados. Conversa com os presidentes. Ele é empresário. Ó, mano. Vou bancar tal jogador pra você jogar. Chega uma certa hora. Ele vai. Chama os presidentes de clube. E fala. Irmão. Vou te dar uma outra grana aí. Está o jogador. E vai entregar a parada. Vai entregar a partida. Ele mesmo fala. Tem presidente que aceita. Tem presidente que não aceita. Aí o presidente aceita. Ganha mais uma grana. De certo ele divide com o presidente de clube. E quem se fode é o torcedor. Quem se fode é o clube. O jogador que aceita isso é um vagabundo também. É uma pirâmide isso aí. É uma máfia. Não deve ter só ele envolvido. Por isso que eu falo, mano. Tem que prender ele. Tem que prender ele. Trazer ele pro Brasil. Pra salinha. E fazer ele contar tudo. Então você fala tudo aí. Fala o nome de todo mundo. Mas fala o nome dos peixes grandes. Esse aí que está falando não adianta nada. E a gente vai ficar sempre na dúvida. Na dúvida eu tenho quase que certeza. Tem manipulação de resultado, cara. Do futebol. Pó. Na Série A também. Agora nas outras séries eu não acho que tem, cara. Já pegou ano passado em jogador da Série A aí. Jogador do Curitiba. Do Santos. Manipulando, cara. Não foi? E concordo com esses jornalistas. Se ele não tiver a prova não adianta nada. E esse cara está solto. Uma piada, né? Esse cara essa hora ele está lá na Europa. Curtindo as baladas. As ilhas da Europa. Mulherada. Tudo. Só curtindo esse dinheiro. O cara ganhou mais de 300 bilhões, parece. Está maluco, cara. Não pegaram o dinheiro dele. O cara fugiu. E está aí. Zombando da cara da gente. Zombando da cara do Cajuru, do Romário. Esse aí é o nosso país, rapaz. Puta que pariu. Alô. Aman on. Tchau.